Boa tarde, estamos nos estúdios da Rádio Inquieta para mais um programa Pontapé de Saída ao Oro Treinador. Hoje o nosso convidado para uma conversa sobre futebol é Miguel Castro. Uma conversa que vai ter o patrocínio da Sprint Travel, a sua agência de viagens em Guimarães, Renta Car. A CIDADE NO BRASIL a disponibilidade para falares um bocadinho da tua carreira. Vamos falar de jogador, vamos falar de treinador, vamos falar do futebol aqui na Rádio Inquieta. Vamos começar pelo início da tua carreira. Tu jogaste, eu diria que uma catrefada de equipas. Contras um pouco da tua história e diz-me porquê que tu depois não ficaste farto do futebol e envergaste-te por treinador. Antes de mais, quero agradecer o convido pela Rádio Inquieta. É um prazer estar aqui com vocês. Bem, eu comecei muito cedo na formação do Vitória Sport Club. Tive seis anos até aos juvenis, em que comecei a jogar à frente e depois gostava do lateral-direito. Eu fazia lateral-direito e depois enverdei pela carreira de guarda-redes. Chegámos a Júniors, fomos emprestados, uma série de jogadores daquela geração foram emprestados ao Pividem, ao antigo Pividem, não este, era o grupo de esportivo Pividem, em que tive seis, sete anos. Posteriormente, depois, emverdei por vários clubes de Guimarães e arredores. Obrigado, desculpe-me, ainda vais a Ribeira de Pena? Vou a Ribeira de Pena, exatamente. Vou a Ribeira de Pena, tem um ano em sub-16, em que realizámos uma época no Campeonato Nacional, a todos os níveis, na altura, com uma geração magnífica que tínhamos na Vitória, com muitos jogadores. jogadores que naquele ano são chamados à seleção nacional, o que não era fácil. Jogamos com o Fernando Meira. Jogo com o Fernando Meira, jogo com o Nuno Mendes, com o Ricardo Fernandes, com o Sérgio, que era o nosso capitão. Deixa-me brincar um bocadinho contigo, era fácil ser guarda-redes nessas equipas? Era, eu não era eu o guarda-redes titular, eu era suplente, mas era fácil, porque nós tínhamos uma equipa a todos os níveis excelente, nós conseguíamos, com alguma facilidade, chegar às fases finais na altura, que era de um modo diferente. Ali, depois, essa geração é dividida, uns, como eu estava a dizer, foram para Pividem, outros foram para outros clubes, mas o grosso, os melhores, por assim dizer, os que tinham mais qualidade, os que se ingraram mesmo nos campeonatos nacionais, de seleção nacional, ficaram no Vitória e fizeram carreiras excelentes. Ali, era um bom grupo. E depois fazes um trajeto pelas equipas aqui, perto de Guimarães. Sim. Tens um trajeto. Jogo em Vriteiros, jogo nas Taipas, no Clube Caçada das Taipas, jogo no Grupo Desportivo Cerzeiro, Boa São Martinho, do campo, na série do Porto, jogo em Arões, jogo quatro anos em, quase cinco anos em Vieira do Minho, jogo no Turcatense, no clube que agora sou treinador, jogo, faço uma época em Santo Turcato, em 2004, 2005, em que subimos à divisão, à segunda divisão B, primeira vez que o clube teve esse feito. depois saí, vou para Vieira, depois voltei através da Santo Turcato, meia época, foi dentro disto, tive até os 36 anos, tive o prazer de jogar futebol, mas o bichinho de treinador já tinha nascido há bastante tempo. Então deixa-me só perguntar, saudades do tempo do jogador? Eu gosto muito do jogo, e eu ainda, quando posso, tento ainda jogar com os veteranos do Vitória Sport Club, a fim da formação, as nossas regras permitem, eu não joguei na equipa Sainer, mas, e venho porque, eu gosto de jogar futebol, gosto de praticar, gosto de convívio, eu acho que o futebol, para mim, faz-me bem, e eu ainda não tenho o bichinho de jogar, embora já não jogue como antigamente. Tens algum momento marcante de jogador em que nunca vais te esquecer? A subida do Turcatense, naquele ano, foi, o grupo, era excepcional, por tudo o que acontecia. Com o Pedro Rui? Com o Pedro Rui, com o mestre Pedro Rui, com o seu amigo, e ele transformou o grupo, e depois saiu a meio, o Verão que tomou conta do grupo, mas o grupo uniu-se, e conseguimos subir, e também, o primeiro ano que estou em Vieira de Minho. Com o Pedro Rui também? Sim, em que conseguimos a dobradinha, em que ganhamos a subida de divisão, à terceira divisão, uma coisa que o Vieira já andava há vários anos a tentar, conseguimos nesse ano, e na semana a seguir, ganhámos a taça à Fedebraga, no estádio do Barcelos. Marcante, marcante, foi ganhar pelo Taipas, no Dom Afonso Henriques, que é o meu estádio, pelo Taipas, a taça à Fedebraga. Aí foi o momento em que eu o senti, mas ainda era muito novo, para abandonar, que eu me apetecia, uma abandonar, que era um feito, que eu achei que era bonito, fechar ali a minha carreira, mas só que ainda era muito novo, ainda tinha muitos anos. Que idade tinhas? Salve eu, tinha 27 ou 28 anos, não me recordo muito assim, mas ainda estava ali com, ou talvez o mais velho, 29, por aí, 29, talvez, agora não me recordo assim, das datas, mas nesse ano foi, ganhámos a taça, pelo, era treinado pelo, o António Carvalho, que nos deixou há, há uns dias, foi um momento também que eu, que eu senti, jogar no estado de Dom Afonso Henriques, para mim foi, foi um marco, e eu, ficou-me marcado, por, estas três coisas, para mim, foram as mais importantes. Miguel, como é que era ir para Vieira, naquela altura? Eu, eu não senti muitas dificuldades, eu ia para Vieira, todos os dias, quando nós íamos para Vieira, nós íamos a um grupo, de, de homens, amigos, em que hoje mantemos a mesma amizade, isso ajudava? Muito. Um dos, um dos, dos meus colegas, hoje, o meu, trabalha na minha equipa técnica, a amizade mantém-se, há mais de, de, de 20 anos, jogámos juntos, tenho amizade com todos, com todos, enorme, nós íamos num carro, às vezes cinco, enquanto fomos num carro, de cinco lugares, depois íamos nas carrinhas de nove lugares, que o Vieira nos cedeu, e o grupo, as viagens eram, muitas histórias para contar, toda a gente, todos os dias, contavam histórias, tínhamos peripécias todos os dias, eu não tive grandes dificuldades, embora, 50 minutos de viagem, ir e vir, com tempos, às vezes, difíceis, chuva, ir para a serra não é fácil, mas eu nunca, eu nunca me senti, pronto, agora, na altura não tinha filhos, agora tenho filhos, era diferente, eu tinha uma vida, não era casado, não tinha que dar as discussões a ninguém, não é que agora tenha, fazia-se muito bem, e acho que aquilo foi, enriquecemos bastante com aquelas viagens. Posso-te dizer que uma cota a parte do êxito do Vieira, faz parte daquelas viagens nas carrinhas? Sim, sem dúvida, tudo, a união que foi criada naquele grupo, era transmitida para dentro do campo, nós tínhamos momentos, nem sempre jogando bem, íamos muitas das vezes no espírito de grupo, no sacrifício, e sabíamos que tínhamos que conquistar, sabíamos que tínhamos que ganhar, sabíamos que tínhamos aquela mentalidade vencedora, e isso uniu-nos muito às viagens, o zabafo que às vezes um ou outro tinha, por uma ou outra situação, isso tudo levou-nos a que o grupo ficasse cada vez mais unido, e passámos momentos difíceis em Vieira, no último ano de contrato, temos ali várias situações que foi tudo resolvido, mas complicadas, e o grupo unido, o grupo com um espírito de sacrifício enorme, conseguiu dar a volta, e a amizade, já acabámos em Vieira em 2009, 2010, já vão mais de 15 anos juntos, a jogada desde Vieira, de mim, desde que subimos a primeira vez, e a amizade mantém-se por isso. Obrigado, isso é da família desportiva, e a família, o Zezinho, o que é que contribuiu? Para quem não saiba, o Zezinho, é irmão do Miguel, o Zezinho que atualmente trabalha no Andréia, e que foi jogador de Vitória, as pessoas podem nos conhecer como bem, portanto, como é que é que é viver em casa? Eu, o Eduardo, ele é que nos diz, em casa é o Eduardo, e o Zezinho é o nome, que saiu do futebol, e pronto, lá ficou. E eu, perdemos o pai muito cedo, ele, na altura, era júnior, no Vitória Sporting Club, e eu tive a obrigação de o educar, entre aspas, com a ajuda da minha mãe, minha mãe, e então, eu fui muito rigoroso, nas regras com ele, porque eu sabia que ele tinha valor, ele tinha mais valor que o irmão, o irmão andava nos distritais, pouco poderia sair, ele não, ele tinha valor, na altura, tinha assinado o contrato com o Vitória Sporting Club, um orgulho imenso, sim, mas, para o nosso pai, o meu pai, o primeiro jogo que foi ver, foi em Providen, eu tinha 21 anos, e ele não, ele acompanhava-o desde pequeninho, que ele era o menino da casa, e eu já era, mais crescido, mais, era diferente, e ele, quando assina pela Vitória, foi um orgulho para nós, teve hipótese de, na altura, de sair para outros clubes, em conversas, de mãos, sempre o apoiei em tudo, disse a minha opinião, pois ele teve uma carreira, que eu acho, que foi boa, muito boa, teve algum, azar em algumas lesões, também, lesões, que lhes deixaram um bocadinho, pronto, podia ir mais além disso, não sei, será, mas, sinto um enorme orgulho nele, tudo o que ele conquistou, o que está a conquistar, o que está a fazer, porque não é fácil, não é fácil de estar longe da família, estar em leiria, não é que leiria seja muito longe, mas não pode estar, num conforto, não é natural, num conforto da família, que é normal, falo com ele todos os dias, mais que uma vez por dia, mas não é a mesma coisa, está a ganhar o nome dele, porque eu digo muito isto, é muito importante ganhar o nome dele, no seio do futebol, que não é um mundo muito fácil, e sim, do enorme orgulho, no ano passado foi campeão, quando é campeão, eu fetejava mais golos de leiria em casa, do que às vezes de outros golos, a própria minha vizinha, vou ser hoje, mas, é mesmo assim, porque, o meu filho também, a fetejar, porque sentimos aquela parte final deles, da subida da terceira liga, e depois campeões, e depois campeões, foi para ele, foi, não é para ele, e para o leiria, eu acho que, clubes, eu, clubes destes, em que levam a massa associativa que levam, que querem enaltecer o futebol, que fazem festa daquilo que é o futebol, eu sou muito a favor da festa do futebol, do que é, a magia do futebol, eu este fim de semana fui observar o jogo, que vou ter no próximo fim de semana, ao vivo, e o senhor estava ao meu lado, Vitoriano Ferreiro, Ferreiro, ele estava aqui com o momento de vitória, disse, uma expressão que eu vou utilizar, eu para ir para o circo, pagava outro tipo de bilhete, eu vim aqui para ver jogar futebol, o senhor disse isto, e quando nós, se nos pudermos a refletir, nós os intervenientes do jogo, temos que fazer com que o jogo seja cada vez mais bonito, porque senão, eu estou numa divisão, não é a melhor divisão da série regional, eu sei, mas se eu fizer tudo, tem que ser da melhor partida, e a evolução do futebol, passa também por nós treinadores, e eu acho que isso é de salutar, o colaria está a fazer, o crescimento que vários clubes estão na cidade, na segunda divisão que querem fazer, tudo bem que são apostas de, agora já não é como antigamente, que vinha uma pessoa, são vários grupos de empresários, é o que é o futebol, é a realidade atual, é a realidade atual. Miguel, estás a falar daquilo que é o crescimento, e eu vou falar no contrário, tu jogaste no Turcatense, e agora és treinador turcatense, que diferenças é que tu encontras, porque as há muitas, mas tu que estás na realidade turcatense, que diferenças é que tu encontras do Turcatense, do teu tempo como jogador, e do Turcatense atual, e o que é que tu farias, para que isto fosse, o Turcatense no seu melhor? Há diferenças, há diferenças, primeiro, eu quando cheguei, eu fui convidado para o Juniors do Turcatense, que, eu era treinador adjunto, sempre fui treinador adjunto, nas várias equipas técnicas que tive, quando sou convidado, sou convidado para o treinador principal do Juniors, subzanólogo do Turcatense, e eu quando chego a São Turcatense, notei uma realidade diferente, da que eu tinha passado há 20 anos atrás, menos gente, mas também estava na formação, e senti, mesmo na equipa sénior, depois de assumir, havia pouca gente, houve um afastamento, dos sócios, talvez, os motivos, ainda não os consegui decifrar, e em termos de qualidade humana, mantém-se, porque eu não posso comparar, de há 20 anos para cá, as presidências, porque são tempos diferentes, e comparar coisas que, às vezes, não temos uma grande base de dados, por isso, os professores de lá têm tentado fazer tudo, para que não falte nada ao grupo, isso aí, nem falo de uma direção, nem falo de outra, porque isso era, é diferente, e este ano não nos falta nada, no ano passado, nada nos faltou, o que acho que falta ao Turcatense, é construir, um novo roubado, pelo menos, ter um novo roubado, ou o que for, para crescer, para a formação do Turcatense crescer, no meu tempo, não tinham formação, julgo eu, neste momento, terá que partir o suporte da formação, para um crescimento maior, sem dúvida, sem dúvida, sou a favor disso, a 100%, tem que crescer, as infraestruturas têm que crescer, sei que há o projeto, sei que está aprovado, agora é preciso, crescer, de outras formas, não é? porque a formação em Santo Turcato, estão a trabalhar bem, diariamente estão lá 100 miúdos, 100 miúdos, nós treinamos, os miúdos estão no campo, 3, 4 equipas, e isso, cada equipa se tiver 25, estão lá 100 miúdos, à vontade, e para tirar, no segundo turno, depois há o turno que é Júnior, e há o primeiro turno que é Benjamins e Petit, qualquer coisa assim, os nomes às vezes, e é muita gente, muita gente, agora precisa de crescer, nesse sentido, João Liário, já fizeram uma bancada, e tem João Liário em baixo, no meu tempo não havia, agora precisa de crescer também, que é para o clube, ser alavancado, pela formação, eu sou a favor, no ano passado, já o trabalho dos meus colegas, que eu fui substituir, eles já tinham lançado também Júnior, e eu também, como era treinador de Júnior, vi que havia valores, também levei alguns Júnior para os Júnior, este ano estamos a trabalhar com dois Júnior, que têm sido chamados regularmente a equipa Sénior, e acho que, dois e três, eu acho que esse é o caminho, porque as equipas Sénior têm que ser sustentadas pela formação, pela gente da terra, e gente da terra, e este ano tentámos também trazer mais gente da terra, porque houve oportunidade, e chamámos, e conseguimos agregar muitos jogadores da terra, que tinham ido para outros clubes, e conseguimos esse feito. já lá vamos falar do campeonato do Turo Catense, e da divisão em que está inserido, na posição em que está nesta altura, mas uma pergunta curiosa, não é muito habitual vermos guarda-redes dar treinadores, Miguel, como é que foi isso? Eu sempre gostei do treino, e eu nunca gostei do treino de guarda-redes, acho que o treino de guarda-redes é muito específico, e na altura, quando eu quis ser treinador, eu queria tirar o curso de treinadores logo, quando tinha 20, 21 anos, jogava com o Martinho e com o Camilo, e eles foram, eu jogava em Pevidenho, eu tinha acabado de subir aos Sénior, e eles foram tirar o curso, e eles na altura muito, viraram-se para mim, como é, queres vir? e eu assim, eu não ganho para isso, pode pagar o curso ainda, ainda não tenho dinheiro para isso, e então, fica para mais tarde, e aquilo ficou sempre, e eu sempre gostava, sempre adorei o treino, sempre adorei treinadores diferentes, com ideias diferentes, e ia lendo, leio muito, gosto de pesquisar, gosto de conversar muito com treinadores, ouço sempre todos, e para mim todos os treinadores são os melhores do mundo, todos, desta divisão, para mim, são todos os melhores do mundo, na divisão onde estou inserido, respeito-os muito, porque trabalham muito bem, trabalham muito, para quem treina, três, quatro vezes por semana, a qualidade do jogo, que se vai apresentando, semanalmente, têm que trabalhar bem, têm que ter conhecimento de causa, e por isso, eu sempre quis ser treinador, sabia que, quando acabasse a minha carreira como jogador, ia ter aquele bichinho, ia continuar, sempre estive ligado ao desporto, e por isso. Miguel, treinador é treinador, mas, tu estás no sub-19 do Turcatense, como é que tu recebes o convite, para treinar a equipa principal? Eu nunca estava à espera, eu estava, eu estava a ter muitas dificuldades, nos juniors, por, por, os juniors do Turcatense, talvez, eu vinha de, nove, dez derrotas, com um empate no meio, algo assim, tempos difíceis, tempos difíceis, em que eu queria, lhes dar, a conhecer novas ideias, não é que as antigas, eu queria lhes dar novas ideias, diferentes, e diferentes, e as ideias estavam ali a custar um bocadinho, e eu, sempre quis, e sempre, lhes explicava como é que fazia, como é que tínhamos que fazer, e eu acho que estava a ver evolução, saiu o Mr. Bruno, depois, entretanto, entrou o Mr. Eduardo, e eu sempre, trabalhar diretamente com eles, e o que eles precisavam, eu queria que os meus juniors fossem para cima, porque a competitividade em cima é muito maior, e eles treinavam em cima, não jogavam nos sénios, vinham para baixo, e eles vinham melhores, mais motivados, mais motivados, isto dá-se praticamente há um ano, vai fazer agora, no dia 1 de dezembro, eu tive o jogo, pelos juniors, em Vizela, isto é um dia, que perco um penalti, contra o sub-18 do Vizela, fizemos um bom jogo, acabaram de perder, e vou dar o treino, para substituir o Mr. Eduardo, porque pediram-me, saber se eu podia ajudar, porque íamos ter jogo na pica, disse tudo bem, eu estou aqui para ajudar, nesta passagem, entretanto, na pica correu bem, ganhámos 2 e 1, abaixo que até acabámos por fazer, eu gravo os jogos todos, naquele dia, só estava eu e o Nelson, não consegui gravar, porque ele estava me a ajudar em algumas coisas, porque eu também não tinha um conhecimento tão profundo, quanto isso da equipe, sabia ganhar os jogadores, conheci-os todos, porque algum tempo até joguei contra, e já os conhecia, entretanto, corre bem, e eu depois volto a semana a treinar, nos juniors, porque, é aquele, nós tínhamos, tínhamos um jogo, salvo o erro, que tinha sido adiado, e tínhamos que encaixar o jogo, a meio da semana, algo assim, quanto ao Brito, eu jogo em Brito, estava a decorrer o jogo, e o jogo, por causa do Novoeiro em Brito, que eu nunca vi em Brito, por acaso, ficou no Novoeiro, não se conseguia ver, acabou o jogo, e a direcção do Turco Atenso, veio falar comigo, qual era a minha disponibilidade, eu fiquei meio admirado, amanhã vamos conversar contigo, sim senhor, tudo bem, sou, sou treinador do clube, fizeram-me um convite, não estava à espera, pensei sempre, que poderia passar por outras pessoas, por outros treinadores, muito mais conceituados que eu, que eu ainda não tenho um nome, tão conceituado, muitos que andam e com ganhos enormes, mas isso é preciso ter os aportais para o fazer, o tal Novoeiro, e então, entretanto, todos convidam, mas aceitei, de logo, criei a minha equipa técnica, comecei a trabalhar, as coisas começaram a correr bem, tivemos, ali um ou outro percalço, que eu tinha vontade de encostar lá em cima, para ir à fase final, e eu, e o grupo, não é, pronto, tivemos um ou outro percalço, que acho que foi positivo, porque, ou seja, os percalços não foram positivos, o trabalho que foi feito, acho que foi positivo, depois de acabar por me convidar novamente, para este ano. Com o objetivo, de sair desta divisão, subir de divisão, o Solorico é que não está a facilitar, não é? Não, nós já, para cá já jogámos contra o Solorico, já tivemos, o jogo em casa, foi a minha primeira derrota, num ano, em casa, nunca tinha perdido naquele campo, como sénio, mesmo como jogador, nunca perdi no campo do União Turcatense, e este ano foi a primeira derrota que tive, perdemos 2-0, que é marca, esta é a tal história, isto não adianta, que a marca ganha, e é que merece ganhar, porque marcou, porque o jogo é os golos, nós, o Turcatense, objetivamente, não é o foco só subida, não é só porque, neste momento, o espaço temporal é muito longo, para nós estarmos a dizer, somos um, um candidato assumido à subida, porque há muitas equipas, e, que lutam pela subida, muitas equipas, e muitos clubes históricos, não é? Exatamente, nós fomos a fazer uma análise, temos Sulrico, Turcatense, Sampaio, o Santos Esteban está a se intermeter, com todo o mérito, o Taipas, um clube centenário, o Sérgio Delo, com uma história gigantesca, o Sérgio Delo, que não, ainda ontem disse ao treinador, aquilo que ele pratica em jogo, não é condizente, com a pontuação que tem, sou muito sincero, mas, Santiago de Mascoteles, excelente equipa, na minha opinião, já tive a oportunidade de ver um jogo, foi das boas equipas, que apresentavam um futebol, e, estou certo aqui, esquecer de outra equipa, qualquer, que, o próprio Porto de Abre, que sabe mais? O Porto de Abre, que pratica um bom futebol, o, o, Santo El Alho, vou jogar agora, o Santo El Alho, é uma equipa, que, eu treinei lá, ano e meio, manteve, tem, tem a base, sustentada pelos três capitais, e é uma equipa, que joga bom futebol, é muito bem orientada, por isso, não estarmos a dizer, que há um candidato efetivo, é assim, eu acho que é muito cedo, agora, na parte final, quando as coisas começarem, é fácil, é, as equipas, neste momento, devido à qualidade que há, nos plantéis, ganhar ou perder, uma equipa que lute, para subir, está sujeito, a estar um, dois jogos, com resultados, menos bons, porquê? Porque, eu não queria estar a falar em nomes, porque às vezes posso ser mal interpretado, mas uma equipa que vá, jogar, fora, não é tão favorito, um dos candidatos, não é tão favorito quanto isso, ninguém dizia, que o Santos esteve, ninguém dizia, que o Santos esteve, nesta altura, estava nesta posição, estivesse nesta posição, porque, o, 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 o Mr. Rui, tem todo o mérito, em tudo o que está a fazer, todo, todo, todo o mérito, o Mr. Rui, é o, o grupo de trabalho, o grupo de trabalho, isto, e, em si, o grupo, o, o, o campeonato, é tão, competitivo, nós jogamos contra o Mosteiro, nós até marcar o primeiro golo, precisa trabalhar bastante, o Mosteiro está em último, agora, quem pensar que as coisas são fáceis, vai perder pontos em qualquer lado, e vimos que é fácil perder pontos, equipas, que dizem que são candidatos, perde ponto hoje, perde ponto amanhã, e vai um bom continuar, ainda é água vai correr, muita água vai correr nestes pontos, Miguel, agradeço-te a disponibilidade, para falares com a Rádio, que é o vosso tempo que chegou ao fim, isto foi, mais um pontapé de saída, ao treinador, com o patrocínio, da Spring Travel, a sua agência de viagens, em Guimarães, corrente a cá. e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto